Bem-vindos ao podcast O Sangue que há em nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia em colaboração com a International Myeloma Foundation, um projeto para promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hematomagológicas, como o linfoma, a leucemia e o myeloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, com familiares, também com doentes. O meu nome é Teresa Bizarro e neste episódio vamos falar da doença na primeira pessoa. Tenho comigo Ana Paula Rocha, doente de myeloma múltiplo. Como é que foi receber este diagnóstico? Foi assim, eu costumo dizer que foi um morro no estômago. Esperei algumas horas na urgência, quando é entrada da urgência, não consegui já mexer. Tinha o lado direito todo quase paralisado. E estava na cadeira de rodas, entrei, tive que esperar até às 6 da manhã pelo resultado do TAC. E o médico disse, lamento de ter que lhe dizer que estive aqui até esta hora para receber a notícia que tem um tomor. E eu fiquei assim, não estava à espera. O que é que tinha sentido? O que é que ele levou à urgência do hospital? Não estava a conseguir, pensava eu que inicialmente era fibromialgia, porque recorria a muitos médicos, a muitas especialidades, eu debati muito com as minhas dores. Não eram ouvidas, até que eu verifiquei que nas minhas análises, eu nunca tinha tido uma hemoglobina tão baixa. Normalmente a minha hemoglobina era 13 e de repente baixa ou pós 11. Para mim aquilo foi um sinal de alerta. E alguma coisa seria. Obviamente que eu pensei que era fibromialgia, porque todo o corpo me doía. Depois chegou uma certa altura que eu já não conseguia estar sentada. Fazia algumas horas sentada porque estava a frequentar a faculdade. Nós tínhamos as alunas online e já não estava a conseguir concentrar-me no estudo. Não estava a conseguir sentar-me. Até que depois tentava deitar-me na cama. Comecei a ter aqui uma epaziana do lado direito. E foi muito complicado, pensei que tinha partido o braço. Só que a minha mãe até me esfregou o creme. De repente eu senti qualquer coisa a deslocar aqui. E parecia que o meu braço por dentro estava partido. É uma sensação meio estranha. Entretanto a minha mãe disse. Não, é hoje que vais para o hospital. Já não há mais o que esperar. Chamava-me assim e fui para o hospital. Foi a entrada. Foi em julho de 2021. E recebeu a notícia? Recebeu a notícia logo na altura? É assim, eu fiquei muito pensativa por causa da minha mãe. Acho que é muito contra a natura. A minha mãe estava lá no hospital. Inclusive foi com uma vizinha nossa, graças a Deus. Porque não ficou sozinha. E a minha preocupação era a minha mãe. Não sabia muito bem como é que havia de dizer alguma coisa. Mais ou menos quando estava a entrar num processo de demência. Fiquei muito preocupada. Fiz sinal à minha vizinha. Ela percebeu o que é que se passava. E disse-lhe que tinha de ficar internada. Foi essa a minha sensação. Nem foi o facto de eu ter que assimilar logo. O pensamento inicial foi para a minha mãe. Porque achava que era muito contra a natura. E ter constrado à minha mãe que podia morrer. Primeiro que ela. Foi essa a minha grande preocupação. E lidar com isso. Com o tempo. Torna-se mais fácil. Torna-se mais fácil. Fechei-me inicialmente. Não quis contactos com ninguém. Pedi mesmo ao meu filho e ao meu irmão. Que só queria o contacto deles. Só tinha a minha grande amiga da faculdade. Que foi ela que foi ter comigo ao hospital. Porque nós estávamos muito unidas. De resto, pedi que a família não telefonasse. E que respeitasse. O meu espaço. Porque eu não conseguia ainda assimilar. Não conseguia procurar. Informações. Ainda não estava a conseguir lidar. E desde o momento em que depois o médico. Veio ter comigo. E perguntou-me. Queres ajuda psicológica? Isto foi logo no início. Logo no segundo dia. Eu disse. Quero tudo aquilo que tenho direito. Porque eu não sei. Como é que eu vou processar a doença. Portanto. Tudo o que estiver ao meu alcance. Para poder melhorar. Quais são as ferramentas que acham mais importantes para a competibilidade? É assim. Um grande apoio familiar. Indiscutivelmente. Uma grande base de literacia. É fundamental. E o apoio psicológico é fundamental. Porque nós temos companheiros que costumam dizer. Ah, neste momento eu estou a aguentar. Mas eu costumo dizer. Atenção. Que nós pensamos que aguentamos. Mas nós não somos pessoas de ferro. Nós vamos ter as nossas quebras. E vamos precisar de ajuda. E nem os próprios familiares às vezes nos podem ajudar. Porque eles não percebem. E nós também não nos fazemos entender. Perante os familiares. Aquilo que nós sentimos. E às vezes é complicado transmitir. Porque estamos também preocupados. Com aquilo que poderá afetar. No próprio familiar. Depois deste primeiro impacto. Um dia a dia. Estava ali no dia para ficar lá? Sim. Tive oito meses de internada. Oito meses de internada. Quando regressa à casa. O que é que mudou? No dia a dia. No dia a dia. Os primeiros tempos. Enquanto eu não fui chamada para fazer a frese de células. Tinha umas pessoas da junta de freguesia que me iam ajudar. A fazer a higiene diária. Porque eu tinha que ter um colete. Que ainda gostei. Mas não podia levantar sem o colete. Eu sou-lhe sincera. Para quem é auxiliar de saúde. Vê um bocadinho aqui o reverso da medalha. Mas eu. No meu dia a dia. No trabalho. Eu dizia. Eu vou. Eu quero apoiar e cuidar destas pessoas. Porque um dia também não sabia. Se ia lá. Porque isto a vida. Tão depressa. Nós trocamos muito depressa de lugares. Papel. E então eu sempre quis fazer o melhor. Para quando chegasse a minha altura eu também ter o melhor. Porque é assim que eu vivo. Dou sempre. Não estou à espera nada em troca. Não é? Mas tento fazer sempre o melhor a outra pessoa. Porque eu sei que se fosse outro familiar ou um familiar meu. Eu também gostaria que essa pessoa tivesse o melhor dos cuidados. E isto ao princípio gostou-me um bocadinho. Mas também já tinha o treino de hospital. Que tinha sido oito meses cuidada por auxiliares. Eu tinha que fazer a minha higiene no leite. E depois sim fazer o levante. Pronto. Gostou-me um bocadinho. Para ser sincera. Mas é assim. A gente tem que ser resilientes. E adaptar-nos. Ou seja. Não podemos cair. Ah estou doente. Ah estou doente. Não. Estamos doentes. Vamos avançar. Vamos nos reinventar. Vamos nos adaptar. Não é mais difícil os conhecimentos que você tem no ambiente hospitalar. Ou seja, você está no ambiente hospitalar? Olha, sou sincera. Estou mais em ambiente hospitalar. Porque eu ainda estava a precisar muito de essa. Quando fui para casa. Ganhei uma força extra. Porque já estava no meu ambiente. Apesar de todas as institutos. Estava no meu ambiente. Mas já tinha o meu computador. Já me sentia disponível para procurar respostas. Para procurar tratamentos. Saber sobre a doença. E pronto. Foi aí a minha busca. Pronto. Mas. E aí comecei a sentir mais eu. Pronto. Enquanto estava no ambiente hospitalar. Ainda estava a processar. Tinha começado a processar quando passei para os cuidados continuados. Porque estive três meses em São José. E depois dos cuidados continuados é que fizeram os oito meses. E ainda estava a processar muita coisa. Ainda estava a viver a fisioterapia. Tive que começar a andar. A aprender a andar. Todo esse processo. Eu estava focada só nessa. Pronto. Nesse espaço. E nessa. Vamos lá. Nessa vontade de viver. E vontade de recuperar tudo aquilo que eu estava limitada naquele momento. Sente que os apoios que existem em termos médicos e sociais são suficientes para ajudar a enfrentar também a doença? É assim. Eu costumo dizer que fui uma sortuda. Porque acho que tive as ajudas nas alturas certas. Eu digo muitas vezes que fui uma sortuda mesmo. Porque eu sinto pelos meus companheiros que não tiveram esses apoios. Não lhes foi feita a pergunta se queriam apoio psicológico. Não lhes foi... Tive uma equipa de enfermagem excelente. Super cuidadosa. Uns cuidados tremendos. É verdade que no meu meio a gente vai conhecendo pessoas. Conheci muitos enfermeiros. Havia enfermeiros que trabalharam comigo e que estagiaram inicialmente no curso. Estagiaram comigo no hospital onde eu trabalhava. Tive outros que também trabalharam no público comigo e encontrei ali. E na verdade, parecendo que não, eu continuo a dizer que fui uma sortuda. Porque reencontrei-nos. E eles não faziam exceções. Mas eu vendo uma cara conhecida, era uma coisa completamente diferente. Quais são os obstáculos principais que considera que existem? É assim, a nível de... Vamos lá ver... Em termos pessoais. Podemos começar em termos pessoais. Pronto, é assim. Em termos pessoais, no meu caso, isto depois prende fundo de caso a caso. No meu caso, pronto, não podia mexer. E ainda hoje me debate com a fisioterapia. É horrível. Não há resposta de fisioterapia. Eu tenho morto antes há dois anos. Já devia ter tirado. Provavelmente a minha estrutura muscular não vai a mesma. E só agora é que consegui uma consulta. Isto porque cheguei ao hospital e tive que bater o pé. E tive que reclamar. E tive que fazer um burburinho. Esse burburinho foi feito e só assim é que se conseguiu. Agora, eu sei que nem toda a gente tem esta apetência de chegar lá, reclamar. E isto é horrível. Porque os meus companheiros, eu sinto que às vezes, até mesmo a nível de médicos, não explicam a doença. Não é explicado o tipo. Noções básicas. Obviamente não é de outros médicos. Não é? Mas há médicos que não se sentem abertos a ver uma explicação. Olhe, neste momento, este é o tipo porque há companheiros que saem das consultas e não sabem o tipo de mieloma. Porque o mieloma tem vários tipos. E isso é uma coisa que assusta. Porque quando a gente começa a falar com eles, eles não têm conhecimento. Ficam muito... Não lhes é dada, por exemplo, a oportunidade de ter uma decisão partilhada. Vamos fazer isto e é isto. Não há aquela conversa com o doente e diz-se, olha, nós temos aqui estes tratamentos. Podemos utilizar este, este ou este. Claro que uma primeira linha, há sempre uma primeira linha e é sempre aquilo. Mas devia de ser explicado e mostrado ao doente que há esta possibilidade. E poderia de haver uma decisão partilhada. Eu acho que isso é super importante e que efetivamente não há. E o mieloma é uma doença crónica também? Sim. Apesar de ser considerada uma doença rara, gostam-me de chamar uma doença crónica e no fundo também é uma doença crónica porque tem várias recidivas. Pode recidivar. Não existe um tratamento efetivo que cure? Não há cura. Há controle? Há controle. Há manutenção. Depois vai depender do tipo de mieloma, vai depender do tipo de doença, a nível de corpo, cada resposta. Há pessoas que com o transplante conseguem atingir uma remissão muito grande. Pelo menos há estudos em que conseguem chegar aos 10 anos, 5, 10 anos. Mas isto lá está. Vai depender do tipo de mieloma, do tipo de resposta. Cada pessoa é uma pessoa. Eu costumo dizer que cada pessoa é uma pessoa. E o mieloma, cada caso é um caso. Portanto, é muito específico em relação a cada pessoa. E nós não nos podemos comparar. Ter pedido que nós se cibar há 2 anos e qualquer coisa? Sim. Há menos de 3 anos. Em que fase é que sente que está, nesta altura? Da sua vida enquanto paciente de mieloma? É assim, eu desde o primeiro transplante, aliás, desde que comecei a pensar no mieloma e daquilo que o mieloma era, eu acho que renasci. Porque nós temos uma vida muito corrida. E eu então tinha uma vida, 16 horas de hospital, mais o resto na faculdade, quer dizer, não parava. Pronto. E neste momento, e o médico quando me perguntou se eu tinha sintomas, eu não tive sintomas nenhum, a não ser as dores. Ele dizia, mas não suava durante a noite, não se sentia cansada. Eu disse, como é que eu me podia sentir cansada se eu fazia tudo nas 16 horas? Não é? Pronto. Mas neste momento, desde depois que comecei a tomar consciência e depois do apoio psicológico, acho que eu renasci e eu reinventei-me. Eu costumo dizer que fui uma fénix. Neste momento sou uma fénix. Porque renasci, pensei que ia morrer e acho que neste momento a minha vida está reinventada. Está reestruturada, dou um valor a outro tipo de situações, filtro aquelas pequenas coisinhas que acontecem, já não me apitam na rua ou já não me apitam nas filas. Eu vou dizer, pronto, ok, se queres passar, passa, mas já não me stressa, já não estou... Conseguiu gerir as limitações que a doença me trouxe? Sim, tentei recuperar, é assim, a fisioterapia trouxe-me alguns que eu fiz, com os cuidados continuados, porque nós tínhamos fisioterapia. Fiquei muito satisfeita, porque neste momento já consigo andar, só isso. Consigo levantar o braço, não a 100%, mas paciência, dá para acender a luz, é o que interessa. Pronto, também não ando sempre com os braços no ar, portanto, funciona. E eu acho que a gente temos que pensar assim, dá para fazer a nossa vida, portanto, já é muito bom. E na família, como é que foi esse impacto? É assim... Como é que se viveu depois? Ou se vive ainda? Ainda se vive. A minha mãe ficou... Ficou muito afetada. Neste momento, ela está mesmo numa fase de demência já declarada. Está muito complicado a gestão... Mas chegou a perceber-se. Sim, sim, porque depois o meu irmão e o meu filho contaram. Ela pensou mesmo que eu ia morrer. Segundo no posto, quando ela ia buscar as minhas baixas, muitas vezes as enfermeiras disseram que... Ela chorou a minha morte. Ainda em vida, não é? Pronto. Mas, e isso é o que me choca mais, porque a minha mãe ficou mesmo muito, muito, muito afetada. O meu irmão, nós já tínhamos uma relação boa, ainda ficou melhor. E o meu filho era aquele que estava mais separado, filho de pais separados. Pronto. Há sempre aquele jogo entre o pai e a mãe e tinha acabado de ir para o pai. E neste momento, estamos muito próximos. Tanto que eu já lhe disse a nível financeiro, ele neste momento está a controlar. Porque eu disse, olha, não sei o que é que pode acontecer. Portanto, ficas tu encarregue dessas coisas. Se vai acontecer alguma coisa, já tens tudo nas tuas mãos. Portanto, não há qualquer problema. O meu problema, depois, tomaram os meus animais, porque eu sou doida por animais. E adoro resgatar. E tenho três cães e quatro gatos. Na altura, os meus cães foram para um amigo lá da rua que os adora. E que eles também adoram esse amigo. Era a minha preocupação. Também ficou definido, se me acontecesse alguma coisa, para onde é que iriam os cães. Tenho duas pessoas de suporte. Porque, como eles já são resgatados, eu não queria fazê-los passados por outro processo. Pronto. Porque, de resto, tenho mais ou menos as coisas orientadas. Por sinal, anteonde ainda estivemos a falar ontem, pelas diretivas de vontade adecipada. É outro passo que eu gostava de fazer. Porque, acho que, se deixarmos as coisas delineadas, acho que nós conseguimos ter aquela parte... Eu fico a saber, não, as coisas estão delineadas e sei que... Se bem que a gente não temos segurança de nada, não é? Isto é como tudo. Mas, pelo menos, tenho as coisas orientadas. Sei da pessoa que, obviamente, em anteontas, lá está, que era aquilo que eu estava a dizer, estivemos a falar, não vou pôr o meu filho, não vou pôr o meu irmão, porque acho que é um peso muito grande em cima deles. Mas, tem outra pessoa a escolha, claro, que eu não vou dizer quem é neste momento, porque nem a pessoa sabe ainda. Mas, é o próximo passo. É o próximo passo a fazer. Ok. Que conselho é que pode dar a alguém que está a enfrentar o diagnóstico desta doença nesta altura? Procurar companheiros. Para não se sentir sozinho. Porque não pode ficar sozinho. E nós não somos a doença. Nós somos nós. Não somos o mieloma múltiplo. Eu costumo dizer que o mieloma múltiplo entrou sem nos pedir autorização. E nós temos que ser maiores que eles, não é? Porque o corpo é nosso. A gente já que não pode fazer muito mais, não é? Já não pode ter alguma autoridade, mas ainda tem outros bocadinho, não é? Portanto, ter foco no início dos tratamentos, fé, seja ela qual for. E procurar companheiros, procurar a ajuda da APCL. Porque acho que eles são fundamentais, são pessoas de portas abertas para acolher qualquer pessoa que peça ajuda. Muito obrigada, Ana Paula Rocha, por esta nota muito positiva e esta forma muito positiva de enfrentar uma doença que traz muitos desafios. Termina aqui este episódio do Sangue que há em nós. Agradecemos a partilha da informação na primeira pessoa. Agradecemos também a si que esteve a ouvir, que esteve a ver este episódio do podcast, um podcast da APCL, que está disponível no canal do YouTube da APCL, também no site da APCL e no Spotify. Tentamos com estes episódios trazer informação e esclarecimentos sobre o mundo dos cancros do sangue. Esperamos tê-lo connosco neste episódio e nos próximos. Até breve. Legenda Adriana Zanotto